Não enxerga direito, não é? Oito graus de miopia? Oito graus, é forte. Cara, muito grau? Ele não tá vendo aí, ele tá descobrindo que vocês estão aí porque ele ouviu vocês. Eu não sei, gente. Mas o Fred tem um problema sério, assim, quando minha mãe teve toxoplasmosa. Toxoplasmosa, é. Quando foi ter o Fred. Atingiu a retina, né? Então não tem... não tem conserto, como diz o outro, não. Mas você tem lente, você usa óculos? Coloquei lente, mas só melhora, né, a minha visão. Porque essas manchas na retina não ficam 100%. Ah, entendi o que você quis dizer. Não corrige totalmente. Melhora um pouco, né? Mas você vê... mas você tá me vendo aqui. Não, pra mim é perfeito, né? Vejo, vejo. Não, porque oito e meio é muito mesmo. Oito e meio é forte, é forte, demais. Você fica com dor de cabeça de ficar olhando tudo embaçado ou já acostumou? Acostuma, né? Quando eu usava óculos, você ficar o dia inteiro sem colocar o óculos, você acostuma. Com aquela porcentagem de visão que você tem. Você põe o óculos, você vê que é diferente, totalmente diferente. Mas no meu caso, já acostumei também, levo na maciota. Você operou estrabismo também? Eu operei estrabismo tem uns mais de 10 anos, uns 15 anos. Então por ter a mancha na retina, não dá pra... Só eu que sou normal. Siqueira cheia de... Rapaz, quando eu era novinho, rapaz, não tinha uma criança que tinha mais cesto do que eu, não. Cesto. Cesto, aquele negócio, sabe? Não. Sabe o que é isso, não? Uma vez eu fui ser convidado pra ser jurado de um concurso mirim. Aí sentei assim, acho que tava só os... lá de Goiânia. Tá no que? Os caras mais assim de... Aí sentei assim, né? E esse mês eu tava com dois cesto. Eu tava assim, ó, piscando e fazendo assim, ó. É tique nervoso, é isso? Tique nervoso. É, tique, é isso aí mesmo. Meu pai tava quase se matando lá pro estrear aqui de cabaló, porque eu tava passando a maior vergonha do mundo. Olha o menino que ele tá fazendo, tá pra ser louco. O menino tá assim, né? O povo tá assim... O que esse cara tá fazendo? Não, e o povo olhando pra ele. E a galera olhando pra ele, o que esse menino tem? Ele pensa que ele tá doente. Tem algum problema com esse menino? Aí tem a... Aí tem a... Da gagueira que não... Essa foi comigo até hoje, né? Não sala direito nessa... Mas peraí, mas você não tá gaguejando agora? Eu que gaguezei falando. Você já pegou a dela, a gagueira. Olha aqui, não, não peguei não. Tô tranquilo. Tô normal. Isso contagia, parceiro. Mas era de nervoso isso tudo? Sei lá que não era isso, parceiro. Eu direto tinha negócio... Padrinhadamente tinha estranho. Minha avó direto, falava, vou meter a cunha de pau na cabeça do 6-2. Minha avó, tadinha. Não adiantou nada. Cara, era todo mês que eu tinha um treino, cara. O avião piscava, eu ficava fazendo assim. Mas como é que curou isso? Foi com o tempo. Sei lá como é que esse treino curou. Na surra. Taca. Cara, eu tive uma fase, vou te falar pra você negócio. Aí a tal da gagueira tá até hoje. Não, mas não pareceu gago até agora. Você que pensa. Porque você não conversou muito com ele ainda, calma. Você que pensa. Daqui a pouco começa a travar aqui, não vai sair nada. Mas é sempre do nervoso que se dá... É, mas o nervoso... Minha mãe uma vez me botou pra ir... Fazer um tratamento com uma psicóloga. Sei. Eu fiz três sessões. Na manhã eu ficava botando ele pra desenhar. Eu falei, eu quero aprender a falar. Eu não quero aprender a desenhar, aprender a... A circular o quadradinho. Você viu que tem paciência pra caramba, né? Você é soso de um tanto, você não tá acreditando, não. Eu canto, filho. Eu quero aprender a falar, não é desenhar, não. Fiz três sessões e vazei. Não, eu não tinha isso. Eu era surdo. Eu operei, eu tinha 40% de audição no ouvido e 20% no outro. Mas agora curou. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas não, é verdade. Eu fiquei com mais velho pequenininho, nem me lembro disso direito. Mas a gagueira... E tem gago que quando canta... É nervoso, velho. É. Não acontece nada. Graças a Deus, se eu tivesse gago cantando... Pé, 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 fofô, fofô, fofô. De repente... Já tô lá no cabaré. De repente eu lê, 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 lê. Eu só lê. Ficou lê, 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 lê. Lê, lê, lê. Que não saía lê, né? O primeiro lê. Engasgou. Eu tô lá no início da música, ele tá no lê, lê, lê. Engasgou. Ô, gente, pare. Agora eu sento, a palhaçada que vai ser eu. Vamos jogar assunto.